Cinco, quatro, três, dois, um, DJ Davidson, DJ Davidson Super Pop Pop Alô, Mojo! Só quem tá solteiro, bota a mãozinha pro servo e vai começar! Everybody's going to the party, have a really good time Joga, joga, joga lá em cima, lá pra cima, lá pra cima A torcida do Paysan do Série B dá um grito A torcida do Flamengo bota a mãozinha pra cima e dá um grito Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrado, que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tava no show do Lago Que saudade da minha ex Quem não sente saudade de ex aí dá um grito, dá um grito, dá um grito, vai! Que saudade da minha ex Vai, 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 vai! Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois rebola Rebola, 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 vai! Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5-7 Ela quer o 5-7 E vai jogando na minha cara Então vou ter que levar Vai jogando na minha cara Então vou ter que levar Claregeu um assalto pego Claregeu um assalto foda Mas vale o jogo que orou Mas vale o jogo que falta A nossa tropa É o 5-7 de shot Falta a nossa tropa Fala aí, tropa! Tropa do professor Igor! A nossa tropa É o 5-7 de shot Fechado na batida, na batida, na batida E vem! Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar E vem, 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 vem! Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando E aí, bebê! É que ela fica muito bem Igual ela eu acho que não tem Deixa, deixa na batida Na batida, na batida E quem tá feliz Vai jogando essa mãozinha Lá no céu Lá no céu Lá no céu Lá no céu Quem não sente saudade É esse maestro! De tanto fuma Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha um amnésia Eu vou tacar todas vocês Eu vou tacar todas vocês Eu vou tacar todas vocês Toma na batida, na batida, na batida Vem, bebê! Eu vou tacar todas vocês Eu vou tacar todas vocês Vem, vem, vem! Prepara lá, é, senhor Vem, vem, vem! Prepara lá, é, senhor Vem, vem, vem! Quem vai amanecer na rua Bota a mãozinha pro céu Aí que eu quero ver! E bati, bati na palminha Bati, bati na palminha Bati, bati na palminha Parabéns, meu amigo Da Da Promoção! Aí, o som que tu respeita Qual é? Super Pop Live New Generation Vai, bebê! Vai, bebê! O DJ Davidson chegou Já tô aqui O DJ Davidson chegou Já tô na área O DJ Davidson chegou Três Dois Um Lá vai fogo E sai do chão 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 Vem! Everybody's going to the party Have a real good E doida E doida E doida E doida E doida E doida, e doida, e doida Vem! Dancing in the desert Blowing up the sunshine Tocina do papão Bati na palminha Bati na palminha Bati na palminha Bati na palminha E sai do chão, bebê! Dá-lhe, Pop! Pop no aniversário do Nadal! DJ Maraca Digital aqui no Pop, bebê! Me sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão, vai! Brum, trim, trim, trim Brum, trim, trim Brum, trim, trim Comer P from all Pop no mojo É pop no mojo Sufica 감 Pop ��이 två Quem vai acordar amanhã, depois do meio-dia, dá um grito! Quem não vai trabalhar hoje, dá um grito! Acelera, baixa, acelera, baixa, acelera tudo, baixa, acelera tudo! Olha o Pac-Man, olha o Super Mario! Tô no rock, tô mil graus, tô no rock, tô no meu grau, tô no rock, tô no meu grau O bagulho fica todo no passinho do Vai tremendo, 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 tremendo Valendo! Vai, 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 vai Põe a luzinha pra cima e grita Cheguei aí, bebê! Gostei, bora mais uma só pra essa gravita Manda! E... Meu parceiro, irmãozão, Rogério João, Guadoura Marcelo, Dudu da Elite, obrigado Henrique do Posto E a galera de São Miguel do Guamá, meu irmão E a nossa galera das fronteiras do pop, muito obrigado Que não venceu meu status de apaixonado Será que eu faço? E aí, meu parceiro Luciano do Miri? Tá aqui no Ladinho, ele e toda a galera de Camarote, o gatão do Detran Meu amigo Tony Martelão, alô Tony! Se quiser eu insistir escutar Essa canção que me faz chorar Canta! Que fudeu Sabe essa música? É pra você Eu e você aqui no pop Eu tava bem contigo Mas tô melhor Eu tava bem contigo Mas tô melhor Rodrigo Esquemoso E toda rapaziada aí, Esquemoso Manda pra cá pro WhatsApp Na R$1,000 Se quiser eu já me entrei A C.A.A.A.R. A C.A.A.A. A C.A.A.A.A.A.B. Tô A C.A.A.A.A.B. A C.A.A.A.B. A C.A.A.A.B. Pop live, 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 é o pop live, 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 live no, pop live, live, pop live, live, pop live, tá com saudade de mim, andar chorando, é o DJ Baratinho, não pode esquecer do Baratinho a pressão, cadê o Bibito, alô meu amigo do DJ Bibito, o maestro Bibito tá aqui comigo, Ei maestro, não alivia, ei maestro, Rodrigo Escamoso, o índio, Elisandro e o Eric Telles, tá tudo bonitinho, obrigado, meu amigo Brininho, também tá ali pela retaguarda, Alô Brininho, Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin, que deve ter esquecido de fim, mas tu não vai conseguir, eu estou aí Só aqui, no manju, aniversário do meu amigo Dadá, amigo de longas datas, tá no berço e a gente não poderia deixar de vir comemorar com ele Quando cê pediu pra terminar, faz o que eu falei até que enfim, eu te dedo no ouro pra chorar, e por dentro de mim, aí Jay Neto MT, esse é o DJ Maurício Meu amigo Tony Martelão, Sidney Farias, meu parceirão do Boteco do Gustavo, Alô Sidney, obrigado pelo apoio, mano A melhor sensação que eu já senti, foi a melhor sensação que eu já senti, eu tô feliz, eu tô feliz porque acabou as coisas, e aproveitando o meu primeiro, eu vou beijar primeiro e perguntar por mim depois A melhor sensação que eu já senti, foi a melhor sensação que eu já senti, foi ver que nem doei, eu te esqueci Não, mas é sofrência não, porque ele é caqueado, meu irmão Toma, 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 caqueado no xingado, no xingado Ai, 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 ai É pop, é pop live Pô da tropa do professor, fechado com a gente, diga o show Toma, 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 o abraço do maestro Davidson Ai, 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 ai Toma, caqueado no xingado, caqueado vai E a pantera Faz o caqueado da pantera cor de rosa E a pantera Faz o caqueado da pantera cor de rosa Camelino, curte o pop há 20 anos aqui no Moju Obrigado viu Camelino Obrigado mano Empresário Anderson da Casa do Pão Empresário Chiquinho de Portugal Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor Você não quer, não quer né Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu peito nunca mais Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais Quem perde é quem traz Vai beber Nós é pitbull com picadilha tilatão Que que nós é? Eu vi o mano sentado lá na esquerda E agora? Vou falar agora, vê se não bate biela Os dez, os dez mandamentos que vem dentro da pantera Nada bem Th-ó- 보이는 que eu não pago e pago erde da ptr Que que? Acho que sinta Nada bem já já eu vou dizer Com a mulher do incentivo Não sei se dá para me deixar Fazer fazer Pitbull com picadilha de ladrão De ladrão De ladrão De ladrão De ladrão Fóra uma nota De ladrão De ladrão De ladrão De ladrão De ladrão Bebêêêêêêêê Faz eles ficam em má Essa tropa dos Onde dos cartão clorados, moleque de... Aí, o som que tu respeita Super pop Onde dos cartão clorados, moleque de... Pop no bojo Onde dos cartão clorados, moleque de... Pertinho FB, Brown, Gicardo, Johnny, Renata Da equipe rock Lucas Souza Da Império Anderson, da Casa do Pão Aqui com a gente, com o show Obrigado, meu amigo Rodrigo Escamor Joguei no Laginho, ele Toda galera Red de pressão, Eric Meirelles Obrigado, Gordo Red O Boteco do Gustavo, meu amigo Grande, amigo particular, sígene Pop Onde dos cartão clorados, moleque de... Laboratório Lux Serraria Lux Júnior Lux Sessão transforma seus raús Onde dos cartão clorados, moleque de... Mas este é o canal que o caralho... Toa lança a água Toma, 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 toma... Toma, 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 toma... Toma, 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 toma... Toma, 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 toma... Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Metícia, Miranda, Dulce, Alina também, Alana, Joyce e a Bárbara, DJ Vivito, meu parceiro Vivito O Barquinho e a galera do grupo Os Apocalípticos aqui com a gente, meu irmão Deixa na batida, deixa, deixa na batida, deixa, deixa no batidão Vem maestro E o que? Quem souber cantar essa aqui, canta bem forte, bem alto pra mim agora, vai Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou Mas aí veio você, hein? Mas veio você, me ensinar o que é o amor E eu? Pode ou não pode? Prende não, bebê Você me perdeu e agora chora Pra quem não é de ninguém ama ser solteiro E não sou mais de ninguém A tropa do gordão, equipe do Dadaque comigo, meu irmão Maestro, libera mais uma pra galera, bebê Eu adoro quando toca em mim E a forma que me faz sorrir Seu beijo é doce e me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você e te perdi E quando? Quando acordei e você E a galera da Sococo 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 E companhia Te grita Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar E o amor Como é que tá? Segura minha mão Lembro bem daquela noite que nos conhecemos Vixe Maria Hoje choro nesse dia que me disse adeus Aos manhã sem os teus olhos já não tem sentido E as coisas vão perdendo pouco a pouco seu valor Tenho que reconhecer que já não sou a mesma Sigo andando sem destino Peço que o dia amanheça Tenho que reconhecer que desde a tua partida Um pedaço da minha vida Não sei onde se perdeu E tu não estás Não sei onde andarás Se o amanhecer que chega Cai a noite é tudo igual E eu E eu não sei Não sei onde te encontrar Aqui no pop Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Uma dividida Como eu Te dei em céu A lua Do meu mundo O Dado Moraes O Dado Moraes O Dado Moraes O Dado Moraes Pega, pega, pega Toma, 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 toma Lungigado, 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 lungigado Vai, meu Deus Empina a mulher Eita, meu pô Vale, bebido Maestro Eduardo da Nike Bota essa mãozinha na veia Na veia, na veia, na veia, na veia É pop Sexta, sábado, domingo E sigo Bate na veia É pop É pop Na veia Sexta, sábado, domingo Esse gol da feira O águia chegou 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 E quando ele chega Cê já sabe O bagulho endoidou Todo pop E vou fazer o S Com DJ Alisson E Juninho Pop No águia vou dançar DJ Juninho Pop Maiores sucessos No arrasta o povão, arrastando a multidão Pra sobrevoar no águia Tô no pop E vou fazer o S Com DJ Alisson E Juninho Pop Tô no águia Já fiz 3 de dezembro, tá chegando o aniversário do rei do fluxo DJ Maratinha Vai ser bom demais, é o rei Que tá chegando o aniversário, vai ser bom demais Joga a mãozinha pra cima e dá um soquinho Joga a mão pra cima pra soquinho e dá um gritão Vai, vai, vai Para, para, para 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 E, e, e Uou, e, e Uou, uou Outro dia sofro tentando entender Porque não sei ficar sem você Eu te amo Se ama, ama As horas passam e eu perdido sem me encontrar Amor, preciso te explicar Vai, bebê Quero dizer Que hoje eu vou sair Curtir um barão light Você é mais do que sonhei Com o DJ Itapó Ele é de Belém Minha vida é com você Meu amor Vem, meu amor Olha, galera Dia 5 de novembro Tem aí um sorteio do bingão Da Sporting Match 360 120 mil reais em prêmios Vai ser bom demais, viu? As vendas estão sendo feitas aqui, tá ok? Você queira sua cartela Só adquirir aqui com a gente Jurei nunca te perdoar Mas agora me levaram por sentado a repensar Pra tocar no coração Lutei pra te esquecer Obrigado, meu amigo Rogério Show Vendi a luta Pois Dudu da elite É, Dudu Tu gosta de fronteira, né, velho? Contigo Meu amigo Henrique do Poço também E toda rapaziada de São Miguel do Guamá Pois se teu jeito magoou Mas no teu amor eu quero bis E eu estou disposto a esquecer tudo Promete! Então promete que é a última vez Que tu me doas no coração E diz que não vai acontecer outra vez Promete pra mim, vai! Então promete que é a última vez Que tu me doas no coração E aí, Rodrigo Escamoso! Vai acontecer outra vez, não Ela e companhia aí O fortíssimo Eric Telles O homem da Amazônia Esporte E o Igor também tá na área, obrigado Manda Zero, Zero, Zero Pedro Cocoleve DJ Mog O Bruno da Mega Prime Gilmedes Suf Obrigado, hein! DJ Maxi Pantera Também tá ali com a gente Ela é Pantera! Mas agora me levaram por sentado a repensar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada, se sabe é se volto. Vai o sugoelho, danda, lenço, Robertinho do Lava Jato, aviação aqui no Pobre. Pra suportar a distância em algum tempo longe, não quero que vá lá e me visitar naquele lugar, não importa. Visão perpétria, maldia, quando sim, você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor, rainha, por favor, não chora. Chora não, que aqui é só alegria. Vou morrer chamando teu nome, vou morrer tentando apagar, teu nome e do meu coração. Vixe, vixe, vixe. O que vivemos não morreu um instante, tudo o que vivemos foi real, sei que tudo aquilo foi real. É amor real, né? Você pode me dizer, sei que não é de coração, não tem tipo de meu bem. Se você voar, parabéns, danda, não tem tipo de meu bem. Parabéns, danda! Seus desejos mais ocultos te falam. Essa paixão é um fogo, queimando o poder, vivo no sufoco, como você... Como é que teu coração tá aí? Fala pra mim. Coração partindo, querendo te ver aqui. Louca pra ter você, louca pra ter você. De volta pra mim. Toma, 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 caqueado, 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 toma, caqueado, caqueado não, maestro. Bora falar de amor, bebê! Uma manhã de domingo, tocou no celular, havia uma mensagem que dizia assim, apesar dos nossos planos, de tudo que vivemos, sinto muito mais que é bom enquanto durou. O que que aconteceu, hein? O que aconteceu, hein? Liguei logo pra ele. E deu fora a diária. Falei com meu amigo, ele não acreditou. Contei da nossa vida, nossa história de amor. De tudo que vivemos, que pena. E os amores? São amores que vêm, são amores que vão. São amores que vêm, que matam, maçucam o coração. São amores que vêm, são amores que vão. São amores que vêm, que matam, maçucam o coração. Cheiro de perfume bom, tu tá na ganhou. Cheiro de marala boa, tu tá na ganhou. Várias malandras jogando, tu tá na ganhou. Os amigos faturando, tu tá na ganhou. Zedando! Zedando! Zedando e é bom, tu tá na ganhou. Zedando e é bom, tu vai descer na danadinha. Para não, novinha! Para não, novinha! Para não, novinha! Para, para não, para não, para não, para não! Para não, novinha! E não para não, novinha! Se cada um hora, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da pé é o verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos, vamos pra gaiola. Tá como? Que tá tudo bom. Ficou de infinito, cabelinho na regra. Ela olhou pra mim, olhei pra ela e falei assim. Então vem qualquer vez eu criei. Senta, 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 senta. Davison, New Generation. Ai, droga! Baile, baile, baile da pé, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos? E os amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e time é assim. Eu vou pro baile da ganha. Eu te vejo no baile e já chego sarrando. Do jeito que você gosta. Eu te deixei citar, te levo pro ver que te faço a proposta. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Jonathan! E eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Mato Xê, Xê, tamo junto, mano O rei do fluxo, tá aqui do ladinho J A, tá aí com a gente J K, é o Jequinho, é? Cadê ele? É, Jequinho Bora, J K, tamo junto, mano Vem de bora, garoto, vem de bóra! E quem nunca vai voltar pro ex ou pra ex aí, bota a mãozinha pro céu! Quem ama ser solteiro e não vai voltar pra ex nenhum! Coisas da vida Isso complica Que às vezes bate vontade Os vagabundos de luxo de São Miguel do Guamá, Gabriel Cid Show e o Bruno Zaca! Essa nostalgia, liga todo dia pra querer jogar papinho Bora Rogério Show! Dudu da Elite! O meu amigo Henrique do Posto! O Marcelo, né? Eita, Marcelo! Poxa, quem me viu mais uma vez? Com carinho ou quer pressão? Poxa, quem me viu mais uma vez? Pegue-me aí! Poxa! É Bobbib! É Bobbib! É Bobbib! Vem sentando outra vez! Vem sentando outra vez! Poxa! Quem me viu mais até a vontade da minha ex! Poxa! Quem me viu mais uma vez? Pegue-me aí! Vem mano! Mano Zaf, mano Zaf, eu quero ousar dia, cansei dos 150, vou dançar no 130, mano! Bora de índio! Eu vou cair de treta, vou chamar as amiguinhas, vou dançar a noite inteira! Senta! 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 Vai beber! Senta! Pro Zaf danço gostosa, pro índio joga o bumbum! Pro Zaf danço gostosa, pro índio joga o bumbum! Ai, 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 colega vem pra treta, diabate, brata, no baile de Egito e senta pra troca! Vixe, marido! Ai, 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 colega quer sentar, pois envolvido, brata, no baile de Egito e... New Generation! Quem não tem história, é apagado da memória! E aí, Gilberto! Meu parceiro do DJ Gilberto aqui no ladinho, ele e toda, galera! Esse é velha guapa! Suf, suf, papi! Mano, Zaf, mano, Zaf, eu quero osaizinha, cansei dos cento e cinquenta, vou dançar no cento e trinta! Mano, índio, mano, índio, eu vou cair de treta, vou chamar as amiguinhas, vou dançar a música que eu... Senta, 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 senta... Pro Zaf danço gostosa, pro índio jogo o bumbum! Pro Zaf danço gostosa, pro índio jogo o bumbum! Choca aqui, choca aqui, choca aqui, choca! Ai, 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 colega, vem pra treta de abate, brota no bali, digita e senta pra... DJ Rafael França! DJ Marquinho e o Batatinha aqui comigo! Bora, Batatinha! E chamou de chefinho, falou que quer sentar pra vim! Me liga a todo instante! Me dou convite, serei sorte! Então, 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 vem pro baile funk! Vem pro, vem pro baile funk! Vem, vem, filhada! O chefe vai te chamar! Me diz, I'm made of this! Who am I to disagree? E essa porra! Toma, 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 toma! Toma, 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 toma! Lancei esse solinho que vai te hipnotizar! Desce gostosinho, o cuidado vai viciar! Quando eu mandar ele chorar, convoco todos pra jogar! Desce, sobe no pontinho, na sequência... Mandei! Desce, sobe no pontinho, na sequência sem parar! Dembili, bota o cavaco pra chorar! Mandei, meu cavaco chorar! Ipi nessa bunda! Vai, vai, vai! Ipi, lipi nessa bunda! Toma, 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 toma! Ipi, lipi nessa bunda! Só cachorra, vaca, bunda! Cê tá devagar! Cê tá devagar! Cê tá na cabeça! Cê tá na cabeça! Cuidado pra não bajugar! Cê aí, Luciano do Mirim! Ipi, lipi nessa bunda! Cadê o gatão? Alô, gatão, ô! Ipi nessa bunda, anda, anda, anda! Gatão do Detran é o nome da emoção, viu, Didio? Bate, 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 vai! Bate, bate, bate... Esse hit é xiclete na tua mente vai ficar! Cê tô, cê tô, cê tô, cê tô, cê tô, cê tô e fica devagar! Senta, 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 senta e quico devagar Não precisa ir pra gerar, muito menos se pagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bom DJ DJ Hoje é que eu vou te ensinar a descer A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A quicar e rebolar A E, D, G E a escama É uma sal de peixe É brútil Babysom Aqui Super Poc Life New Generation A você Nosso parceiro de um Marley B.J. Mog E o Bruno Mega Prime Gilberto Suf Alô Pedro Coco Leve Senta, 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 senta e quico devagar Senta, 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 senta e quico devagar Senta, senta, senta e quico devagar E aí, milha de idade móvel Tu vai citar, tu vai citar, tu vai citar, tu vai citar De vaga, tu vai citar, tu vai citar, tu vai citar Aí, pessoal Você tá daquele jeito que eu gosto E que a galera gosta Primeiramente, parabéns com todo carinho Ao nosso amigo, irmão Tadá O homem que mais fez eventos com a família pop aqui na região e no Mojú, viu? Maninho Tô chegando contigo, tô chegando contigo, tô chegando contigo Manda ver, garoto DJ Juninho Pop Agora Aqui pra vocês Família Bora preparar Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Aí, tropa do gordão Equipe do Tadá Os homens da fronteira aqui do meu lado também Meu primo Henrique Me desse amor Prima do Dússio, hein? Ê E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E o Rogério Show Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações dividir Olha a Giovanni Vieira O Raimundinho dela também tá aí com a gente Tiago Leif Meu Deus Ô Maurício Santos da Prata Os caras do momento, meu irmão São com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Pra desconfiar de mim Aqui no Papi São Tuas com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Pega as tuas coisas e vim morar na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Uma rocha, uma rocha, uma rocha Mas olha nós, às vezes tropeçando E eu vou seguir me de comunicação Eu vou seguir me de comunicação Que tudo seja como antes É o Primo Luciano Lá de Garapé Mirim Onde estaremos daqui a pouquinho E aí já disse, maestro Te prepara aqui É porrada seca, papai Sabe quando a gente Terminar um relacionamento Eu sei, eu sei, eu sei Eu senti um alí Eu sei, Juvá Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco Na cidade sai morrendo Também já fez isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eita, bebê Eu tento, mas não Acha alguém O nível Só acha amor incompatível E aí, Ibaldi? Oi, Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca teve falta de amor Foi só falta de imaturidade Oi, Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca teve falta de amor Foi só falta de imaturidade Fala que é pra te buscar Ainda não Oi, Ibaldi Oi, Ibaldi Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Você já viu o bigode colorido? O olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava E aí, Ibaldi Fala a verdade Quem não quis te atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar, não me depor Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Eu queria ser seu motorista, de aplicativo só pra cancelar sua correira E te deixar na mão E aí, Júlio! E aí, Mastro! Você dá boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista E aí, o Giovanni, o famoso Chico, já começa a sentir as primeiras emoções Aqui comigo, do meu lado Paraca digital! Ele e o Giovanni Frota, o divulgador Aqui de Mojú E aí, Giovanni! Você vai sair feito louco Ora, Giovanni, paga um balde logo, não demora muito! E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Dá ver seu namorado, moça Prepara, não solda, não solda, não solda Essa aí, o Giovanni Pop da Maior Valor! Alô, Camerinho! Caminho Camerinho, Buxo Pop 5, 10, 20 anos! Empresário Henrique do Poço E a galera que... Não existe fronteiras! Vai, vai! Tudo que você presente, eu sou E logo mais, hein, quero bem virir, hein? Porque o meu chão não separe A cidade nossa aí! A loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida e te amava Agora que eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você só vai me chorar E aí, Mito? O bigode disse assim pra mim Aí você disse assim O papai é assim Porque ele quer a luva Mostrando aqui pra ele, aqui Pra esse lado Pode completar o relógio, papai É assim Despedaçando a memória Olha, Mito! Meu amigo Sidney E o Boteco do Gustavo Está aqui com a gente Meu amigo Tony Martelão Recebendo pelo carinho A imprensa pop Junto com eles Obrigado pelo carinho Meu amigo Ingo Show também Vamos que vamos! É o Pop Maestro! Super Pop! O Arrasta Polvo O Arrasta Polvo do Pará Super! Bum, 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 bum Pum, bum, 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 bum Let the attack begin